Se tenta pegar o piranha, sabe que tu se cumpri Se tenta pegar o VP, se tenta pegar o Stala Tentou pegar a tia Paula, sabe que tu se cumpri Troca do piranha, troca do piranha, troca do piranha Castela no exército, castela no exército Onde tá na pista? 24 horas, castela é só o escria Tropa do piranha que pulou lá na bacia Muita atividade, mesma conexão, ó, pra merecer ver Pim, 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 então bota a cara Vai ganhar o motão, tomo cancelando o CPF de alemão O que é que no Castela é só bandido bom de troca Brota, 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 brota no retão Toma a vit de meota, brota, brota, brota De rico, faixa preta da colina Então bota a cara, vai ganhar o motão Tomo cancelando o CPF de alemão Pim, 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 então bota a cara Vai ganhar o motão, tomo cancelando o CPF de alemão Tomo foi a palmeira dos cuzão dos alemão Tomo foi a palmeira dos cuzão dos alemão Nosso bonde é chapa quente, nós só brota pesadão Nosso bonde é chapa quente, nós só brota pesadão Se tenta pegar o piranha, sabe que tu se complica Se tenta pegar o VP, se tenta pegar o instala Se tenta pegar a tia Paula, sabe que tu se complica Tro, 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 tal, du, piranha Tro, tro, tá, du, piranha Tro, 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 tu, piranha Tro, 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 tal, du, piranha Castela, nós é sininho Castela, nós é sininho O, 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 onde tá na pista? Vinte e quatro horas, cartela é só o escria Troca du, piranha que pulou lá na bacia Muita atividade, mesma conexão, ó, pra merecer Pim, 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 então bota a cara Vai ganhar o motão Tomo cancelando o CPF de alemão Porque aquilo castelar é só bandido bom de troca Brota, 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 brota Brota no retão, toma a vit de meota Brota, brota De rico, faixa preta da colina Que um doidado Então bota a cara, vai ganhar o motão Tomo cancelando o CPF de alemão Então bota a cara, vai ganhar o motão Tomo cancelando o CPF de alemão Antomô foi a palmeira dos cuzão dos alemãs Antomô foi a palmeira dos cuzão dos alemãs Nosso bonde é chapa quente, nós só brota pesadão Nosso bonde é chapa quente, nós só brota pesadão Repassando essa visão